fala aí pessoal bem vindos aí para mais um vídeo do canal galera o vídeo de hoje vai ser sobre uma poda que eu vou fazer nesse pé de acerola porque quando ele era pequeno é um dos galhos principais foi arrancado houve um acidente com esse pé de acerola e foi arrancado que quando era pequeno existiam dois de lado o de lá foi arrancado e ele está pendendo para cá devido os galhos que estão se arrastando muito e eu vou podar ele porque também por outro motivo que ele florou tá quem quiser assistir um vídeo aí está aí nos cards é só acessar nos cards aí que tem um vídeo que ele fez a sua primeira floração e esse pé colocou apenas três flores e agora a gente está no mês de maio a gente está no mês de maio e o que eu vou fazer é eu vou podar ele porque ele está se arrastando muito no chão olha aí a minha intenção aqui é podar esse pé de acerola para que justamente quando chegar nessa estação que começa o mês de setembro que a estação da primavera que a estação das flores que em seguida vem os frutos que é exatamente o verão tá e eu vou fazer essa poda devido esses dois motivos por causa da floração ok que é para facilitar a floração e também é esses galhos aqui ó eles estão se arrastando e eu eu quero controlar o tamanho dele ok eu quero que ele cresça para cima e ele está com muitos galhos assim a espalhado se arrastando no chão aí ó tá como vocês estão vendo aí ó ok bom para que o vídeo não fique muito longo ok eu quero mostrar aqui ó eu quero mostrar aqui a vocês as outras partes aqui está se arrastando no chão ok aqui ó e a parte que foi arrancada gente foi essa parte aqui olha vou ver se eu consigo aqui mostrar aqui a vocês aqui gente aqui tem um galho que era exatamente igual a esse daqui e ele certamente se esse galho estivesse no lugar ele é estaria um pouco assim olha pra cima um pouco é é reto ok já que os galhos estão evoluindo muito para os lados e ele está pendendo para lá ok e eu quero também controlar o tamanho dele e eu vou fazer essa poda para que surja aí novas flores aí e novos frutos como eu tinha dito que a gente está no mês de maio que é o mês de outono em seguida vem o inverno apesar que o inverno aqui na minha região onde eu moro chove antes tá chove antes da data prevista que é o 22 de julho do mês 6 ok bom agora eu vou posicionar a câmera para começar a poda desse pé de acerola e no final eu mostro a vocês o resultado ok vamos começar agora bom a câmera já está posicionada antes de começar a poda eu vou mostrar vocês aqui mais uma vez a ferramenta que eu comprei que foi uma tesoura de poda da tramontina é uma tesoura de poda bypass eu ainda não usei ela ainda é a primeira vez que eu vou usar ela faz um tempinho já que eu comprei ela e eu fiz até um vídeo aí mostrando aí é o modelo dela tá e eu vou mostrar aqui a vocês agora é esse modelo aqui eu vou tirar aqui a a bainha dela que é de papelão que veio nela a embalagem essa ferramenta aqui e agora eu vou começar beleza vou começar a poda e vamos continuar o vídeo aí no vídeo eu vou mostrar vocês aí o resultado aí como foi que ficou a poda tá eu vou aproximar mais a câmera perto aí da da poda ok do pé de acerola então vamos continuar eu vou tentar mostrar aqui a vocês com mais detalhes aqui bom agora eu vou lá dar a continuidade e eu vou começar a fazer a poda beleza beleza Vamos lá. 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 Música